Nobres companheiros, tendo em vista que o nosso presidente, o vereador Bilico, está ausente, vou dar início à audiência solicitada pelo vereador Vilso e o vereador Fernando. Gostaria de chamar à frente o coronel Newton. O senhor Moacir e o delegado Alain. Bom, como é de praxe todos que solicitam as reuniões, coronel, com as entidades ou com quem, ou órgão público, eu gostaria de que o vereador Vilso, que foi um dos solicitantes, conduzisse a reunião. E daí eu voltaria para a tribuna. Por favor, não, você viria tocar a sessão, por favor. Boa tarde a meus colegas vereadores. Pode chegar, presidente. Eu queria, inicialmente, agradecer à polícia civil, na pessoa do doutor Alain, pela presença de vossa excelência, o coronel Newton, que se colocou à disposição para ver essa casa legislativa, o nosso agradecimento, é o nome da casa e do presidente, e o Mojo Moacir também, pela sua presença, agradecer pelo tratamento que vocês sempre dão a essa casa legislativa, a parceria que faz conosco, e nos atendermos, isso eu sei que é muito importante para nós, mas também sim pela corporação, e dizer o nosso muito obrigado pelo comparecimento. Eu queria, inicialmente... Presidente? Vossa excelência, pega a cadeirinha, né? Estou sentando em volta, está lá. Inicialmente, eu queria, coronel Newton, particularmente, renovar um tratamento que até hoje essa casa legislativa estranhou, através do nosso presidente, a nossa procurador encaminhou ao comando da Polícia Militar. O tratamento foi feito com o Poder Executivo e Legislativo, na reunião que esteve na Fazenda, aproximadamente aos 90 dias atrás. de onde que eu estava presente também, quando pediram que eu desse meu profissionamento, comecei a falar. Esse policial que foi encaminhado ao comando geral, inclusive, o tratamento dele se retirar toda a equipe e abandonar a reunião, e deixar nós, assim, numa situação muito desagradável, que era um tratamento das associações de moradores da Sorocaba, da Fazenda, de Trem Riacho. E, até hoje, essa casa legislativa, e também tenho certeza que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, não recebeu nenhum tipo de correspondência pelo tratamento que foram realizados por esse vereador que estava lá presente, e, inclusive, o prefeito, no dia dessa reunião. Eu gostaria, depois, que o senhor, se você teve conhecimento disso, ou tiveram conhecimento desses fatos, lamentado, que aconteceu, que deixou, assim, muito desmoralizada essa casa legislativa e também o Poder Executivo. Mas, como eu solicitei essa reunião, eu gostaria de já diretamente ao assunto, que isso é uma reclamação que a gente pode até, se o senhor não quiser tratar hoje, a gente pode tratar em outra oportunidade, mas só para levar conhecimento de vossa senhoria, e dizer que a gente está passando pelo interior a mais daquilo que você já vem fazendo, e combatendo, e trabalhando, mas a gente vê que... Vou pegar um exemplo, tipo a Sorocaba. Antes, nós tínhamos pessoas que estavam passando droga, tinha gente que estava vendendo, e hoje já tem gente lá dentro que já estão traficando dentro da própria Sorocaba. Gente que vende canelinha, vende tijucas, é daquela região. Assim, se faz na Sorocaba, também se faz na Fazenda, e também se faz em Três Riachos, lá em São Mateus e São Marcos. E também, quanto aos furtos que vêm acontecendo no nosso interior, do nosso município, doutor Alain. Eu não sei se vossa excelência, é que muito difícil eles vêm fazer, até pela pouca instrução que eles têm. Acho eu que muitos deles nem vêm fazer a comunicação no boletim de decorrência. Mas acredito eu que deve ter sido alguma coisa assim, um pouco meio representativa, de o que a gente está percebendo aos finais de semana. Eu queria que vocês esclarecessem quanto a esse problema das drogas no interior do nosso município, e quando começou essas atrativas das reuniões que a gente fez comunitárias, dessas brindes de final de semana, ou às vezes até no meio da semana, realmente já deu resultado, já inibiu um pouco aqueles que estavam vindo, mas lamentável em dizer que está mais acontecendo até para os próprios agricultores, inclusive que também está, acho que também está correto, porque estou irregular, não pode pegar, escolher quem que deve pegar ou quem não deve pegar. Mas eu queria ver o que vocês têm que dizer quanto a parte do interior e também na nossa parte urbana, tanto o bairro do Bom Viver, que o vereador Anjo já se pronunciou várias vezes, o vereador Nino muitas vezes também já do próprio Janaína e também do Bom Vê, o vereador André, quase todos aqui, dos comentários inclusive do que vem acontecendo, e qual é a esperança que nós temos realmente desse aumento de efetivo para o município de Imbiguaçu. Que isso já é histórico, já passamos por um comando, passamos por dois comandos, agora estamos no terceiro comando, e ver se tem alguma novidade realmente para nós aqui de Imbiguaçu. Eu queria ver a todos os vereadores, se alguém quiser já fazer as perguntas para depois ele responder de uma vez só, o doutor Alain, o doutor Coronel Nilton e também o Major Moacir, se vocês querem fazer as perguntas, todos depois ele responder, acho que seria interessante todos fazerem as perguntas, porque talvez uma pergunta é a mesma dos outros. Pode ser? Pode ser assim, Coronel? Então eu abro para aqueles que quiserem fazer as suas perguntas, e que sejam bem objetivos e rápidos para a gente não tomar muito tempo dessas autoridades, e mais uma vez agradecer a todos pelo comparecimento. Obrigado. Bom, novamente, boa tarde a todos. Eu vou me pronunciar no local onde eu resido e estou acompanhando. Coloquei nessa tribuna há um mês atrás, acredito, tem um local no bairro Fundos, que ele foi assaltado 29 vezes. O cidadão tem meramente um barzinho, e foi assaltado 29 vezes. Ele é próximo do material de Miranda, material de construção. Continuando nos fundos, o mercado Zat também, este final de semana, foi assaltado também. Então eu gostaria de fazer a pergunta aos nobres companheiros, existe a possibilidade de um posto policial no bairro Carandaí, fundos ali, que possa fazer o monitoramento? Porque realmente, além de furtos, tráfico de droga também. Era o que eu tinha para hoje. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa. Além de solicitar mais rondas policiais, que eu acho que ajuda um pouquinho, a não ter tanto roubo e assaltos, perguntar se as câmeras de monitoramento estão funcionando, as de Bigossu, e quando é que tem previsão para instalar mais. Já que, nos bairros, né? Diferente da outra vez, que quase ficaram todas no centro, e foi bem confuso as instalações. E, porque já que Bigossu, acho que só tem 10 ou 11 câmeras. E a gente observa outros municípios menores que Bigossu e já estão muito mais à frente. Então, acho que está na hora da gente conquistar, que também acredito que deve diminuir os furtos e assaltos, e assim por diante. Vou deixar para os novos colegas vereadores para dar continuidade. Só vou fazer essa reivindicação hoje. Vereador Patê. Boa tarde à mesa. Delegado Alain, ao Newton, ao Moacir, ao Major Moacir. Também, referente ao bairro Vendaval, também, que é o bairro que a gente mais atua lá, né? No último, acho que foi quinta-feira, mais uma residência pela segunda vez também foi assaltada, né? Próximo ao campo do Vendaval. E ali tem acontecido assaltos com frequência, né? Então, e principalmente durante o dia, né? Eu também já fiz uma indicação aqui, a minha pergunta vai ser a mesma do Ney, da viabilidade de instalar um posto policial, eu sei que o problema é o efetivo, né? No bairro Vendaval. E também sobre as câmaras, sobre o vai ser construído empreendimento no lado do campo do Vendaval, e lá vai ter um, parece que vão fazer um adum, sobre a lei do impacto de vizinhança, né? Vão doar, acho que, os cinco, seis câmaras. A Polícia Militar, se é a Polícia Militar que vai monitorar essas câmaras, né? Que vão dizer qual é o ponto estratégico para ser instalada, né? E também gostaria de dar os meus parabéns também ao delegado Alain pelo empenho do assassinato que teve lá no Vendaval, né? Como também, acho que a Polícia Militar também participou pelo empenho de vocês, e realmente solucionário, acho que já está solucionado o caso, né? Do assassinato do Jean lá, acho que foi no dia do assassinato que eu estava lá e foi promessa da Polícia Civil, né? E realmente cumpriram o avalto. Então, queria dar os parabéns a vocês. Então, os meus dois questionamentos seriam esses. Vereador Nino. Boa tarde, Guarnel, Guarnelto, Mojá, Marcelo, Eduardo Alô, é o presidente, é o vice que está aí conduzindo, é o vice que está também conduzindo, e o Fernando também, né? Que eu acho que foi solicitante também, que está presente até para nós tirar as dúvidas. Nós, eu e o Anjo, que somos militares, faz 12 anos que estou afastado, minha energia é vereador, mas eu puxei 22 anos de polícia, e a gente sabe, alguns procedimentos, hoje a gente tem conhecimento de como funciona, de como realmente a segurança trabalha. Eu fiz um ofício nessa casa, coronel Neto. Eu fiz dois pedidos a esta casa esse ano, e eu gostaria que, até que fosse ainda esse ano, botasse em prática. É criar dentro da nossa casa a comissão de segurança, como tem a comissão de obra, saúde, educação, a comissão de segurança aqui, que três vereadores, e as partes dessa comissão, para que pudesse essa casa também trabalhar junto com a segurança do município de Iguaçu. Mediante disso, ainda solicitei ao prefeito municipal a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública. Nós temos em nosso município 14 conselhos. Esses conselhos, eles só vêm a somar. E eu solicitei esta casa, o prefeito encaminhou o ofício à vossa excelência, e vossa excelência me respondeu na data do dia 28 de agosto, e eu não me tive por satisfeito de agendar com o senhor, e deixei de agendar, porque o senhor vinha até esta casa, e foi no aniversário lá do município, no aniversário do batalhão, 24º do batalhão, e eu não fiz, até eu comecei com o Ângelo, para nós fazer uma visita, eu e o Ângelo, até para a gente ser militar e trabalhar mais. Dizer que o Conselho de Segurança do município de Iguaçu, ele só vem a somar, e que a resposta que o senhor me deu, que não havia necessidade, eu gostaria que nesse ponto a Polícia Militar e a Polícia Civil, no caso aqui, o delegado Newton, na época, e o Tomeu, viu o Sosturgido, que era do presídio, já me responderam com essas documentações que eu solicitei, diante disso, eu gostaria que fosse revista ao município, que fosse revista ao comando da Polícia Militar de Iguaçu, junto com o município, que realmente, nós criassem esse Conselho. O Conselho, ele vem para fazer uma ajuda, quando o município, em si só, não consegue, nem a polícia, eu acho que o Conselho, ele está aí para isso. O Conselho, ele traz mais ou menos 10, 12 pessoas dentro do Conselho, de várias esferas do município, desta casa também, com certeza, vai fazer presente no Conselho, da Polícia Civil, do Bombeiro, essas partes, da Polícia Ambiental, que também trabalha no nosso município, para que nós possamos adquirir mais viatura, adquirir espaço físico, mas, em 2003, foi passado para o governo para o Estado, o quartel ali, o terreno para fazer o quartel, e até agora nós não conseguimos construir. Quem sabe, esse Conselho, que está vindo agora, não consegue construir, trabalhar junto. Essa é a associação dessa casa, é uma associação minha. Diante dessas duas comunicações, eu também solicitei ao comando alguns documentos, e pela resposta que dizia que tais documentos são confidenciais, mas são documentos que eu solicitei, são as estatísticas de ocorrências, isso aí não é confidencial, eu acho que não, eu só queria oficializado, oficializar, entendeu, atendemos tanto roubo, tanto furto, tanto, entendeu, nesse sentido, gráfico das ocorrências, até para nós, para mim que sou militar, para nós, essa casa, que ele pudesse, que não, realmente, eu falo da polícia, mas a gente não tem como defender, se eu não tenho um gráfico da polícia, para dizer o quanto a polícia está trabalhando, e o quanto a polícia civil está trabalhando. É interessante que nós, nessa casa, temos dado, no caso da minha pessoa com militar, eu posso aqui dizer, não, peraí, o vereador está falando, mas lá naquele bairro, a gente possa defender, esse gráfico não é nada mais, em prol da defesa da segurança do município, não é nada para vantagem própria, nem para mim, eu quero sim, é ter esses dados, seria, também na região do Janaína, nós estamos com um grande problema, mas, assim que tem, que eu quero passar depois, é porque eu não posso realmente, apesar de ser uma audiência pública, eu não posso divulgar, certo nome, tem que ser direto com o senhor, com o delegado, por se tratar de outros assuntos, que, merente, a gente não pode, né, segurança pública, tem nomes que tem que ser, meio sigiloso, realmente, só mesmo passar para quem, realmente vai trabalhar, em cima dessas áreas, eu vou passar mais, na frente, esses nomes, seria obrigado. Mais alguém, quer se pronunciar? Ângelo? Primeiramente, boa tarde, coronel Newton, boa tarde, major Marci, delegado Alain, eu quero só, realmente, enaltecer, o nome da polícia militar, que já é uma luta, que a gente já defende nessa casa, o quão pouco, efetivo, a gente tem hoje, e a gente tenta se superar, numa missão árdua, que não é fácil, e dá para defender a polícia sim, porque, a gente trabalha, a vida toda na polícia, e sabe, o que que aconteceu, como é, o que a gente já passou, então, eu acho assim, a polícia faz muito com pouco, muito com pouco, tanto em ambas as polícias, esse aí, a gente já vinha discutindo, aqui nessa casa, várias vezes, mas eu só quero reforçar, que a polícia, para mim, iria ser tom de parabéns, em tudo, obrigado. Revedor Braz. Boa tarde a todos, eu quero parabenizar, os vereadores, que propuseram, este encontro, e destacar, e agradecer, ao Coronel Newton, ao Major Moacir, e ao Delegado Alain, pelo empenho, que a gente tem observado, não só, deles, mas, dos seus comandados, no caso do Dr. Alain, a gente vê, que a Delegacia, numa operação, limpa mesas, e limpa gavetas, ultimamente, depois que ele, passou a integrar, os quadros, da nossa Delegacia, a gente, com muito orgulho, fomos colega, de curso, tal, eu fico, feliz, de vê-lo, abraçar, aí, a nossa comunidade, passando a residir aqui, e ser um autêntico, Bigua Sué, e queria apenas destacar, assim, que às vezes, uma grave ocorrência, ela se inicia, com uma pequena discussão, às vezes, não é dada a importância, devida, a um simples B.O., que uma das partes faz, porque foi xingada, ameaçada, ah, mas isso não vai dar em nada, deixa de lado, uma ameaça simples, uma confusão simples, um xingamento, mínimo, poderá, se transformar numa tragédia, e eu acho que é nesta ação efetiva, que a gente precisa, do efetivo, trabalho do delegado, e dos seus comandados, o delegado Alain, e também, quando se chama, uma viatura da polícia, para atender uma ocorrência, muitas vezes, a gente sabe, que é, blefe, como se diz, ou, exagero, da parte, interessada, mas muitas vezes, com a presença efetiva, de um, de uma simples viatura, passando com o giroflex, na frente de uma residência, onde se, se vislumbra, um fato grave, que poderá acontecer, já se inibe, uma ação criminosa, ou um fato, que, que vai acabar, se transformando, numa tragédia. Então, é nesse sentido, nessa presença, e nesse compromisso, que eu queria destacar, as autoridades aqui presentes, e dizer, que a gente fica, feliz, de, de poder recebê-los aqui, e esta casa legislativa, como tem sido, ao longo de sua história, tem que ser parceira, das autoridades, de segurança pública, para a gente resolver, os problemas. Temos muitos problemas, e a gente sabe, das dificuldades operacionais, que tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil tem, mas, com, o importante, é fazer o máximo possível, com o pouco que se tem. E é esse empenho, que a gente quer contar de vocês, e a gente tem certeza, que pode contar. Só queria fazer esse comentário, Presidente. Obrigado. Obrigado, Douglas. Sr. Presidente, nessa audiência, vereador Wilson, Presidente Milico, Srs. Vereadores, apenas fazer algumas considerações, aqui já agradecendo, o Coronel Newton Hamlin, com quem tive o prazer, de trabalhar, em algumas parcerias, enquanto Secretário Municipal, principalmente, Major Moacir, que, culminou também, numa amizade, de cunho particular, dada a sua, a seus relevantes, serviços prestados, em nosso município, apesar de ser, natural de Tijucas, Coronel, não, perdão, Delegado Alan, também, não nos conhecemos ainda, pessoalmente, mas, até pela minha atuação, como advogado, não na área crime, mas como advogado, a gente acaba, acaba na conversinha, de café no fórum, sabendo, dos bons trabalhos, dos bons serviços, que o senhor, tem prestado, ao nosso município, e fica, já, o meu agradecimento, a todos vocês, acredito, que, seja, a coro, de todos nós, vereadores, problemas, que não são inerentes, apenas ao município de Biguassu, mas, problemas, que são, comuns, a todo o estado de Santa Catarina, em todas as cidades, do estado de Santa Catarina, como também, do Brasil, que é um problema, chamado, segurança pública, e a gente sabe, que, por mais, que, por mais, que a gente queira, banir, de uma vez, com os problemas, ligados à área de segurança pública, isso, está numa esfera, muito maior, do que apenas, a nossa vontade, do que apenas, o comprometimento, dos servidores públicos, ligados à área de segurança pública, em nosso município, eu quero comunicar, ao coronel Newton, iria até, estava aguardando até, essa, essa visita aqui, que, levei na última semana, uma solicitação, em nome da bancada progressista, aqui, da Câmara Municipal, a qual lhe deram, um ofício, ao governador em exercício, deputado Jorge Poncelli, mais uma vez, solicitando aumento do efetivo, porque sabemos, que essa é a maior dificuldade, dentro do 24º Batalhão, da Polícia Militar, aqui de Santa Catarina, que responde, pela comarca de, de Biguassu, isso não é novidade, para ninguém, a gente já vem conversando, costumeiramente, tanto com o coronel Newton, quanto com o major Moacir, tanto com os demais pares, aqui na Câmara, que esse, talvez, seja, o divisor de águas, entre, e a gente dá uma brecada, na, 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 na criminalidade, que realmente, tem crescido, na mesma esfera, em que o município, também tem crescido, Biguassu não é mais uma cidade, com 20 ou 25 mil habitantes, Biguassu está, com quase 70 mil habitantes, e está do lado de uma capital do estado, onde, vereador, viu, se 30% da população de Florianópolis, é natural de Florianópolis, é muito, porque vem gente de tudo, quanto é lugar do país, e, naturalmente, vem pessoas boas, e pessoas ruins, então, comunicar, essa solicitação, feita por nossa bancada, em nome também, de todos os vereadores, ao governador em exercício, Jorge Ponticélio, que ficou de, de conversar com, com o governador, de fato, Raimundo Colombo, na tentativa, a gente sabe que tem algumas turmas, se formando agora, na tentativa de dispor, um maior número de efetivos, aqui para a nossa comarca, quanto às câmaras de segurança, considero ter sido, uma grande evolução, concordo com o vereador André, que em municípios, às vezes menores, que o nosso, já foram beneficiados, com uma quantidade maior, de câmaras, mas sei também, que o prefeito Castelo, tem tratado esse assunto, com a polícia militar, e nós temos aí, alguns bairros, a serem contemplados, de forma breve, acredito que o coronel, venha trazer também, essa informação, para a gente aqui hoje. Por fim, Sr. Presidente, só gostaria de agradecer, fazendo coro aí, ao depoimento do vereador Nino, vereador Ângelo, vereador Braz, todos que me antecederam, o trabalho da polícia militar, de Iguaçu, é exemplar, pelo rigor da sua atuação, nós sabemos que existem alguns problemas, isso há em qualquer corporação, em qualquer instituição, em qualquer entidade pública, isso é normal, mas eu posso garantir, a todos vocês, srs. vereadores, todos aqui sabem, da história que o coronel Newton, tem dentro da polícia militar, do estado de Santa Catarina, da história dele, de conquistas, quando se trata da diminuição da criminalidade, e eu tenho certeza que o bandido hoje, pensa duas vezes, entre agir em Iguaçu, ou qualquer outro município da grande Florianópolis, porque ele sabe que aqui, tem o coronel Newton, e sabe que ele é, um pouquinho casca-graça, como a gente costuma dizer, e isso é bom, para a nossa sociedade, porque, ainda que não evite, diminui, consideravelmente, as ações. Fica o couro aqui também, para não ser, não gosto de ser muito repetitivo, mas, a gente tem uma representatividade, na área rural, e, e a gente sabe da dificuldade, da polícia militar, está fazendo, por, as, as buscas, as rondas, porque o nosso município, é muito extenso, territorialmente, mas, realmente, gostaria que fosse dado, uma olhada, com maior carinho, com maior periodicidade, no interior do nosso município, porque, os crimes estão, tomando conta, principalmente, das comunidades de Três Riachos, e Sorocaba. Fico, um abraço a todos vocês, e dizer, que somos parceiros, também, nessa luta, visando a diminuição da criminalidade. Obrigado, Sr. Presidente. Vereador Fernando, V. Exª, como fez o requerimento, por direito, tenho o direito de sentar aqui, para presidir. Se V. Exª quiser, a gente troca de lugar. Não, não, primeiramente, queria pedir desculpa, pelo atraso, que teve outro compromisso, no centro, peguei uma fila, não consegui chegar no horário, mas, está bem representada, com o amigo vereador Wilson. Então, primeiramente, queria pedir desculpa, às autoridades, que vieram aqui, fazer, atender o pedido, de nós, todos os vereadores, em fazer algum esclarecimento, aqui, ao Coronel Milton, ao, Major Moacir, ao delegado Alon. Como a gente sabe, em Iguaçu, está passando, todos os moradores, todos os vereadores, acho que são questionados, toda semana, que foi casa invadida, e foi isso, uma das preocupações, trazer vocês aqui, para esclarecer, algumas dúvidas, da gente. A gente sabe, que a primeira, eu sou filho de militar, também, que está na reserva, tenho muito carinho, pela polícia militar, por, e, a gente sabe, que o maior problema, é efetivo, só que a gente também, é questionado, pela população, comandante Neto, sobre, alguns casos, de, ah, não tem, não tem policiamento, para ir na minha casa, quando eu sou assaltado, mas, fico questionando, como, que queria saber, chego e pergunto, para a gente, como, na frente da loja, todo dia, tem uma viatura lá, aí, fico questionando, falando, que é por causa, pô, é, o dono do que, eles termizam com o policial, posto de gasolina, é, padaria do Cipão, que fica no bairro, onde eu situo ali, eu moro bem, também, ficam questionando, porque toda vida tem viatura, tem policiais, nessas, nesses comércios, enquanto uma residência é invadida, como a minha foi invadida, faz dois meses, é, fui atendido na mesma hora, mas, em outra semana, tentaram invadir de novo, foi ligado e, levou duas horas, para uma viatura chegar, eu estava, eu estava viajando, estava minha, minha esposa e meu filho em casa, sozinhos, e, ela ligou, primeiro, estava tentando entrar dentro de casa, com ela dentro, ela se trancou no banheiro, ligou, o posto policial ali, que a gente mora bem do lado, numa rua, ao lado, falaram que já iam, levou duas horas, para uma viatura chegar, o meu soco, que chegou primeiro, daí, os, os bandidos, se invaziram e fugiram, então, a gente, eu tenho só esse questionamento, para fazer, coronel, perante esses comércios, que tem uma, parece, não quero aqui, alegar, falar, mas, parece que tem, uma preferência, maior do que a população, não quero alegar isso, que eu sou filho militar, tenho até, muito carinho, pela polícia militar, mas, a população, questiona a gente, a gente queria dar uma resposta, para eles, obrigado, Se por se tornar uma audiência pública, eu queria pedir a permissão, de vossa excelência, o comandante, e também o Alain, e também o major, é que, geralmente, a gente não autoriza, do público, fazer perguntas, mas, como ele é um repórter, está todo dia, aqui na nossa casa, pode, pode fazer a pergunta, Carlos. Eu sou do jornal, Folha Barriga Verde, Piguassu, no mês de junho, eu fiz uma entrevista, com o senhor, onde eu mandei sete perguntas, o senhor me respondeu, em uma pergunta para todas, onde, nessa resposta, o senhor dizia, que a polícia militar de Piguassu, possui um efetivo necessário, para realizar a proteção da população, no outro quesito, o senhor diz, fazendo que o município de Piguassu, seja o mais seguro, da grande Florianópolis, queria que o senhor explicasse aqui, como ele é mais seguro, na grande Florianópolis, e se existe mesmo, um efetivo suficiente, até faço, porque o meu jornal, foi roubado, 25 minutos, o ladrão ficou ali dentro, graças a câmara da polícia militar, foi possível, que uma viatura, encontrou o bandido, ali na avenida, dando um tiro de bala, nele, bala de borracha, porém, esse cidadão, já fez para mais de 10 roubos, em Piguassu, anda todo dia, ali na praia, João Rosa, estive na polícia civil, falando, não com o doutor, mas sim com o comissário, ele disse, que no outro dia, não sabia nada do ocorrido, eu fui atrás do cara, localizei o cara, e o cara, depois desse roubo, ele fez mais de 10 roubos, eu pergunto para o senhor, essa é a segurança? Presidente, Gostaria de se manifestar? Quero comentar aqui, o vereador Vilso, ora esta, presidente dessa audiência, comentar o doutor Alain, delegado de Piguassu, tenho o prazer também em conhecê-lo, já vim a falar, e passando por você, e não sabia que você era delegado de Piguassu, o coronel Nilton, o coronel Nilton, o major Moacir, quero agradecê-los por, todas as vezes que a Câmara, solicita a vinda de, de vocês aqui, vocês vêm, na mesma hora, atendendo o nosso pedido, que, sempre dando as explicações, e eu, e o doutor Alain também atendeu, eu já visto que, ele foi convidado, bem depois, nós já temos marcado a reunião, com o coronel Nilton, quero agradecer ele também, atendendo o nosso pedido, e os novos vereadores, que estão aqui presentes, também que vieram em massa, e a imprensa, que está aqui presente, e o ministro do Nilton também, e dizer que, todas as vezes, que a gente faz essa audiência, que também surpreendeu agora, a colocação do, do jornalista Carlos, do repórter Carlos, quando diz que, o efetivo da polícia militar, foi colocado para ele, que o efetivo da polícia militar, é suficiente, para o município de Iguaçu, ou talvez, até para a comarca, que, além de atender o município de Iguaçu, tem que adentrar o Antônio Carlos, e o governador Celso Lamos, mas todas as vezes, que a gente aqui, teve reunido, um dos principais problemas, que existia, com a segurança, por intermédio da polícia militar, era, o efetivo reduzido, devido às situações, de aposentadorias, de, de, de outros policiais, que está também, em situações médicas, outros, e outros, que se aposentaram, então, me causou surpresa, e dizer também, que, um dos maiores problemas, que eu também, já agradecer já, pela, as câmaras de monitoramento, que foi um programa, veio e está dando certo, através da, polícia militar, juntamente, com a prefeitura municipal, do Bingo Sul, estabelecer, estão sendo implantados, até, não faz muito tempo, estive reunido, com o secretário de segurança, e foi uma das colocações, que ele me fez, foi sobre, as câmaras de monitoramento, e vai vir mais algumas, para o município do Bingo Sul, então, e a polícia militar, está se engajando, está pedindo sempre, foi o que ele, que me colocou, que, através das câmaras, está dando, para fazer um bom trabalho, no município, e também, é, já mais um pedido, é que, principalmente, no final de semana, quando, acaba, termina os bailes, no município do Bingo Sul, esses clubes que tem, sempre existem, aquelas pessoas, tem um, muitos vêm, só para se divertir, e tem aqueles, que vêm, para ficar ali, para quando chegar, no final do baile, sair fazendo, arraça, fazendo assaltos, e o que vem acontecendo, na nossa região, ali do Rio Caveiras, e Praia João Rosa, é que, muitas senhoras, elas pegam o ônibus, de 5 horas da manhã, 5 e 15, e está acontecendo, acerto, naqueles pontuões, ali, portanto, tem, são três pontuões, que vai, dali, do antigo, se abre, até ali, naquela passarela de Pedras, e no sentido, também, para o Bingo Sul, também, então, o que eu peço, é, para ver, se temos, como colocar, uma, fazer ronda, no horário, vamos publicar, e meio em diante, ficar circulando, naquela área, ali, evitando, se eu tiver presente, ali, já, a viatura, já vai coibir, aqueles, então, também, já, era o meu questionamento, isso aí, dizer que, a Câmara de Vereadores, vai estar sempre à disposição, o Coronel Leito, também, o Moacir, o Moacir, também, o Dr. Alain, também, estaremos sempre à disposição, e, e a gente fica grato, de vocês terem vindo, e dizer que, futuramente, estaremos conversando novamente, obrigado. Mais alguém, quer se pronunciar? Então, sim, Coronel, o nosso microfone, está à disposição de, de Vossa Excelência, para que fizessem as suas anotações, e respondessem os questionamentos, depois, se o Dr. Alain, também, quiser fazer, responder, a coisa que foi direcionada, também, à Polícia Civil, está à sua disposição, o microfone, para as suas, bem, explicações. Boa tarde, quero cumprimentar, o Presidente da Câmara dos Vereadores, muito obrigado, Presidente, pelo convite, ao vereador Viltro, obrigado, a Polícia Militar, sempre foi transparente, sempre será transparente, o meu posicionamento, se o senhor me permite, eu não vou usar nem o microfone. Alô, Alô, a Polícia Militar foi transparente, é transparente, sempre foi, eu sou uma pessoa, eu estou muito transparente, 31 anos na Polícia Militar, no Serviço Operacional, primeiramente, em verdade, eu vi, de todas as perguntas que foi feita, eu estava falando aqui, com a Joao Moacir, não sei se o senhor viu, que o senhor não viu dele, a pior foi aquela que aconteceu em Sorocaba, antes que meu, na fazenda, que eu era para estar presente naquela reunião, não pude, mas nem um representante, não sei por que, da natureza, deu aquele surto dele, ele saiu do ambiente, eu pedi desculpa ao Ramon, pessoalmente, porque o Ramon era o prefeito em exercício na época, e eu, e eu, para mim, a pior pergunta de todas aqui, para o senhor ver, é, então eu posso, eu queria deixar o senhor à vontade, até disse que depois eu passaria lá, não, não, porque, não é uma coisa habitual, não, pelo tempo que eu convivo, sou amigo do Ângelo, aí há 30 anos, na época ele, a gente quando começou a nossa vida, ele nem militar era, e o respeito que a gente sempre teve com a Polícia Militar, e o carinho, a gente ficou todo assim, ficou olhando para o outro, porque a gente sabe, da qualidade dos profissionais, daqui do comando, da Polícia Militar de Iguaçu, então a gente ficou assim, meu Deus, ele estava com algum problema, né, e, e aconteceu, mas eu acho que foi um caso, isolado, a gente sabe que isso não é atitude dos seus comandados, e se eu quiser fazer uma próxima reunião, com a comunidade de Sorocaba, com toda certeza, o senhor me comunica, com a antecedência, eu estarei presente. Eu acho que seria interessante, porque, nós ali não estamos, não foi a primeira reunião, eu já tinha feito outra reunião. várias e várias reuniões, já tinham sido feitas e realizadas, e, até eu vou pedir para, eu vou, eu vou, eu vou falar, porque não é só da fazenda, tinha de Sorocaba, tinha de Trerreacho, tinha da fazenda, tinha aqui do Incruzo, né, e, eu vou agendar com esses, representantes da comunidade, e assim, eu avisaria o senhor, para que ele realmente possa, se fazer, uma nova reunião. Desculpa, o nome da Polícia Militar, essa peça desculpa, eu já pedi para o prefeito, o Ramon, na época, que o Ramon também falou comigo, essa situação. Nós entendemos essa situação de Sorocaba, que as nossas comunidades no interior, ela tem que, realmente, sofrer um policiamento mais intensivo. Quando falei, que o policiamento de Ibu Guaçu, era suficiente, para o momento, se eu não me engano, o jornalista, eu tenho um e-mail, que a gente ia receber reforço, futuramente, se eu não me engano. é, ia receber efetivo. É, só que, é, vem desse ano. Só que a questão é a seguinte, eu sou um comandante, no Batalhão de Ibu Guaçu, eu não respondo, pela Polícia Militar de Santa Catarina, e não sou responsável, pela Polícia Militar de Santa Catarina, quem é responsável, é o nosso governador, do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Ele está fazendo esforço, imenso, em conseguir efetivo, como está conseguindo, em matéria de viaturas, efetivos, só por uma surpresa muito agradável para o município de Ibu Guaçu. Graças ao esforço do nosso comandante-geral, nosso secretário de Segurança, e o governador, nós conseguimos, a inclusão de novas turmas. E a região da Grande Florianópolis, principalmente a 11ª região, que é a região que corresponde a Ibu Guaçu, São José, Palhaço e Santa Mar, ela está recebendo, é quanto, qual é, é a região toda ali, é 120 ou 130 policiais, e esses vão ser divididos. Eu já falei até o prefeito Castelo, que eu acredito que para Ibu Guaçu venham 30 policiais a mais. Só que nós temos que entender que tem uma formação toda desse pessoal. Esses 30 devem vir em meados de 2014. Claro que até lá nós temos alguns policiais se aposentando. Então, automaticamente, em 30, vamos botar em 25. Mas 25, para nós, é uma conquista imensa. e fora isso, 14 viaturas novas estão sendo entregues pelo governo do Estado. E em janeiro, eu estava esperando agora em dezembro, para começar a Operação Veraner e Forte, eu tenho, vocês não sabem, senhores, vocês não sabem a dificuldade que é administrar esses carros, essas viaturas, o Ângelo, vocês sabem, eles quebram, eles não têm aquela consciência. e eu quero fazer um policiamento pioneiro, que até falando com o vereador que esteve recentemente, falando da polícia americana, eu quero desenvolver esse projeto de policiamento americano. Porque com 14 viaturas, eu consigo, Ângelo, botar que cada guarnição tem a sua viatura. Está entendendo? Cada guarnição tem a sua viatura e vai cuidar. Você tem uma mobilidade muito grande que na hora que houve necessidade de convocação, você tem aquele policial e vai pegar aquela viatura, como ela deixou, ele vai pegar essa viatura. Então, é um projeto que está vindo, mas que eu estou conseguindo receber meios. Meios. Meios para fazer essa situação. Quando eu digo no meio que era suficiente, porque hoje eu confio nos meus policiais de Biguassu. Vocês não sabem como esse pessoal está trabalhando. Quantas apreensões foram feitas. Na última vez que eu estive aqui, em Verador Vício, nessa casa, acho que o senhor estava aqui, não estava no dia, eu trouxe aquele relatório da quantidade de apreensões feitas. O delegado já lançava a quantidade de pessoas que a gente conduz para a delegacia. O próprio fórum tem essa consciência da quantidade. Só que existe um ciclo vicioso. Quando você prende uma pessoa roubando a sua casa e você leva para a delegacia, o próprio advogado sabe que perfeitamente ele não vai ficar na delegacia. Ele vai responder o que é o policial e provavelmente vai responder penas alternativas, porque é uma lei que fizeram no Brasil. Então, existe um ciclo vicioso. Ele rouba uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Hoje, eles estão roubando mais que fazendo tráfico, porque o tráfico fica. O roubo, assalto não fica. Então, é uma coisa muito complicada em matéria de legislação. Quem é culpado são animais policiais. Eu estou cansado de aprender quando o vereador me disse que tem 29 assaltos na região do confundos. Vereador Ney? Vereador Ney e eu, particularmente, 29 assaltos, eu desculpe totalmente esses dados. Se tiver acontecendo 29 assaltos nesse mesmo local, eu não estou sabendo alguma coisa que está acontecendo. Porque quando falaram que o Vendaval estava vendo diversos assaltos, eu mesmo me prontifiquei a fazer policiamento no Vendaval com a minha viatura. Como não tinha, eu comecei a fazer. e eu fiquei fazendo praticamente há uns 45 dias que estou fazendo. Você não vê nada no Vendaval à tarde. Não vê? Nem de manhã? É parado o bairro. É parado totalmente o bairro. Eu digo, porque eu fiz a ronda ali. Eu fiz. Você não vê ninguém. É tranquilo. Você vê um ou outro tranquilo. Não vê. Não vê. Mesmo assim, existe uma mobilização muito grande no Vendaval que o próprio Tenente Magalhães que está morando agora na parte de cima do Vendaval. Ele vai morar ali o Magalhães, tu é responsável do Vendaval, que está em tua casa e tu vê o Vendaval todo embaixo. Resolve a situação. Porque realmente aconteceu um crime, mas foi um crime planejado que não temos como evitar. Esse de Sorocaba que aconteceu lá no interior de Sorocaba que aquela também foi um crime planejado que a polícia militar não tem como evitar. Aquele que esfaqueou um, esfaqueou outro filho. É, não temos como. nós não temos como evitar uma situação dessa como do Vendaval que foi um crime orquestrado, planejado. São situações complicadas. Quanto ao tráfico de drogas em Sorocaba, eu até concordo nessa situação porque o Sorocaba como são comunidades muito isoladas, afastadas, o município de Biguaçu é interessante e tem um interior geográfico muito grande e a concentração urbana muito concentrada aqui na BR-101. então existe a diferença do perímetro urbano e do perímetro rural. Então o perímetro rural é muito extenso no município de Biguaçu, muito extenso. Quando eu conheci essa região de Sorocaba, Três Riachos e fui andando, é terra que não se acaba mais. E daí você vê uma localidade ali, outra localidade cá, outra localidade cá, outra localidade lá. Está acontecendo o tráfico de drogas nessa situação porque nós temos informações, as serviços de inteligência estão levantando porque estão guardando a droga ali para transportar depois devido à rota de fuga que tem que entra lá em Tijuca ali depois de Tijuca e vão contornando vem para o interior dali ele sai em São Pedro pode sair em São Pedro pode sair em Angelina pode sair em Santa Mara da Imperatriz tem todo um desvio de rota ali que confunde muita gente. Confunde muita gente. Até nós com a aeronave que eu já fiz vários socos com a aeronave você não consegue se situar na região ali do interior de Biguaçu porque a vegetação é muito parecida você não tem um ponto de referência de cima você não consegue ter uma noção. quando houve aquele assassinato lá em Sorocaba nós fomos com a aeronave para tentar perseguir os caras só que eles foram para o Balneário Camboriú e ainda o Balneário Camboriú nós conseguimos prender os elementos. Foi uma operação orquestrada planejada e eles conseguimos prender todos os elementos. Então existe essa situação de repente de tráfico de drogas de concentração de bandidos que se escondem em Sorocaba existe. Mas nós temos que fazer um planejamento de inteligência isso é uma coisa trabalhosa é uma situação complicada só que a comunidade de Sorocaba nós temos que também ir em uma reunião dessa até para dizer que Sorocaba de hoje não é a mesma Sorocaba antigamente nós temos que ter algumas medidas de precaução não pode a pessoa sair para a lavoura deixar a casa toda aberta tem que fechar a casa não pode pensar que não quero alarmar a população mas a gente não tomar medidas preventivas nós mesmos o meu carro tem seguro tem alarme quando estaciona ainda bota o estacionamento pago a minha casa tem seguro contra assalto quando o segurador se for botar seguro contra assalto vou são medidas preventivas que a população tem que tomar quando se fecha o carro quando se liga o alarme tem que ver se o interface está funcionando tem que ver se tem bolsas ali em cima do carro que vai chamar atenção do vagabundo o que é que for quando você vai sair de casa tem que fechar a janela tem que fechar a sua porta acontece coisas aqui por exemplo eu agora estou fazendo o P18 aqui no centro de Biguassu a gente está vendo a comunidade vamos dizer muito explicente eu acho que hoje nós temos que e quando eu falei para o senhor que eu considero ainda Biguassu o município mais seguro da grande fornópolis eu falo com propriedade porque trabalhei oito anos em São José trabalhei oito anos na Palhoça trabalhei oito anos em Florianópolis Santa Mara também trabalhei mas Santa Mara nem entra nessa estatística porque eu sou natural de Santa Mara e realmente é tranquilo mas hoje está apavorando porque estão havendo alguns assaltos lá e a comunidade não está acostumada com aquilo está havendo alguns assaltos então eu conhecendo o Biguassu do Porto que é como o vereador Douglas falou que já está quase com 70 mil habitantes é o município mais seguro da grande fornópolis falando com propriedade aconteceu um fato que a gente não gostaria que acontecesse no jornal não gostaríamos porque isso choca choca a partir do momento que você tem sua casa violada você cria um trauma tão grande a sua família a sua esposa cria um trauma tão grande que é difícil é difícil absorver você se sentir novamente seguro dentro da sua casa então nós trabalhamos vocês não sabem senhores como é a minha angústia quando eu vejo assim assaltar assaltar a sua casa o assalto ele provoca manchas e sequelas complicadas complicadas por muitos anos você quer abandonar o imóvel você não quer mais morar lá você qualquer barulho você sente um terror um terror eu sei o que é eu estou 31 anos trabalhando no operacional não é administrativo de polícia militar não é no serviço burocrático da polícia militar é 31 anos combatendo o criminoso vagabundo combatendo o tráfico de drogas então eu me sinto mal com isso também eu me sinto muito mal por isso que eu fui para o Vendaval aquela situação vou lá vou ver o que está havendo agora tem que ter esse levantamento de 25 29 25 29 29 assaltos vamos até levantar essa situação quanto a criação de repente num posto policial no Garandaí não tenho condições alguma de criar posto policial até eu falei para o velhador domínio que eu estava afim de fechar o posto de Anaína e ele quase me comou o fígado porque posto policial não resolve não resolve nós precisamos ativar o que nós tínhamos quando eu era primeiro atendente da polícia viatura de bairro viatura de bairro a viatura do Vendaval a viatura dos fundos a viatura do Carandaí a viatura aqui do centro de Biguassu e com esse incremento de efetivo até até que é importante a presença da imprensa aqui no local é que eu vou pretender fazer essa criação de viatura de bairro botar a viatura no bairro vai ser muito melhor que aquela base policial ali que vocês tem lá aquela base policial bem melhor bem melhor que aquela pasta a outra ainda tem a série do nosso PPT que sobe ali no Morro do Ivo é bem melhor porque a viatura circula não fica aquele policial ocioso dentro de uma base policial sem fazer nada na nossa época antigamente ainda nós tínhamos 30 em cada base naquela nossa época poderia fazer policiamento hoje não faz mais não faz mais não tem como fazer tá Sorocaba reunião tráfico de droga que eu levantei fundos esses 29 assaltos eu vou confirmar se realmente está acontecendo isso eu vou ficar apavorado e nós vamos tomar alguma medida enérgica com toda certeza para ver o que está acontecendo mas é o assalto essa vagabundade sabe que não fica mais presa por causa do assalto é uma raça desgraçada essa agonizada pequena e ainda por cima quando você pega um menor de idade a mãe está berrando lá no quartel está lá chorando o juiz já está dizendo ó coronel se o senhor fizer alguma coisa eu vou apresentar para muita autoridade e assim vai esse rolo todo que a gente sofre me permite coronel oi? me permite só um rapidamente o local onde teve esses 29 assaltos fica na Almerio Miranda Gomes Almerio Miranda Gomes após o Miranda material de construção é um barzinho bem simples mas é um estabelecimento é um estabelecimento é o bar do senhor Adão não mas isso aí em quanto tempo? olha não posso lhe afirmar o tempo mas que ele isso é coisa deste ano agora tá mas eles vieram no bar o bar está aberto vão lá assaltos esse mano? assaltos exatamente assaltos já fizeram arrombamento então nós temos acompanhado o presidente Blico também sabe disso a câmara de monitoramento que foi levantada agora importantíssima eu no centro de Florianópolis foi a coisa que mais me ajudou eu passar quase seis meses sem nenhum assalto no centro de Florianópolis naquele começo eu fiquei muito muito satisfeito com aquela situação embora que não adianta ter câmara de monitoramento graças a Deus aqui nós temos com dez câmaras o sistema que foi botado o seguinte até para responder nós temos foi botado um sistema no quartel que ele comporta a nossa central lá vinte câmaras temos dez dez câmaras lá lá no Vendaval tem aquele empreendimento que até eu conheci o dono do empreendimento estava fazendo ronda no dia com ele ele falou até ele me pediu coronel se o senhor quiser eu monto um posto policial aqui no Vendaval tudo por conta da minha empresa tudo mobiliado não o senhor me consegue então uma viatura para o Vendaval uma viatura para me botar aqui no Vendaval mas posto policial eu não quero você pode me dar um posto policial mobiliado armário de não sei do que tapete e peça que eu não quero não quero nada disso que não me interessa eu quero uma viatura então tudo bem e ele deu a promessa agora ao prefeito Castelo que ele está fornecendo cinco câmaras ali para a região do Vendaval para aquela região ali e essas cinco câmaras vão ser distribuídas de acordo com o meu pensamento sempre quando botaram essas dez câmaras no centro de Ibiguaçu aqui para responder foi totalmente operacional não foi nada de político nós atingimos primeiro aqui o centro porque é o centro nervoso de Ibiguaçu é o comércio é o banco tudo concentra aqui é fora delegacia presídio então foi posicionada a maneira que nós fechássemos o município de Ibiguaçu com imagem se houvesse um assalto em Ibiguaçu já não conseguia vai para lá toca aquela câmera de lá não vai para cá que nós fechássemos ele e conseguíssemos acompanhar é decisão técnica nada de político então foi dez câmaras a princípio que a Secretaria de Segurança Pública nos forneceu previamente essa condição de dez câmaras não conseguia mais dez com essas cinco do Vendaval nós vamos botar essas cinco do Vendaval já no nosso sistema nós vamos para 15 e nós estamos lutando juntamente com o prefeito de cartela com mais cinco junto com o coronel Simas como chefe de governo nós vamos fechar em 20 a partir do momento que nós tivermos 20 nós temos que mudar a nossa central de absorção de imagem lá no 24 daí é outro investimento é outro investimento mas nós vamos ver muito mais longe nós estamos progredindo mas tudo no serviço público é difícil tudo no serviço público agora está fechamento de ano não se compra mais nada só se abre a máquina só em março do ano que vem licitação pública daí um entra com coisa que a dona empresa não gostou do preço ele cancela a licitação refaz de novo então o serviço público foi feito para não funcionar porque só atrasa mas essa é a situação das camas nós temos 10 suportamos mais 10 dos nossos sistemas vamos ganhar 5 dessa empresa essa tratativa não está sendo feita comigo está feito daí eu acho que a própria comunidade com os empresários e é só conseguir as camas no suporte na definição técnica que nós temos da nossa para botar lá no nosso sistema e nós vamos conseguir monitorar vai é uma situação quem me trouxe essa notícia quem me trouxe essa notícia foi o próprio prefeito Castelo que acertou com esse empreendimento um grande empreendimento que vai sair ali no Vendaval é e ele vai fornecer tudo a compra de câmara fornecer tudo com a despesa dele tudo com a despesa dele formidado melhor que o posto policial eu vou ainda tentar conseguir com ele conhecendo o empresário que foi que eu conheci conheci assim né eu conheci sabe como é que eu conheci ele eu abordei ele eu vi um carro todo preto cheio de película preta passando Vendaval três horas da tarde encosta 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 o cara calma calma quem tu é viu um carro desse todo preto Vendaval às três horas da tarde que a Ana Cabe era o dono do empreendimento daí eu conheci ele assim numa situação até anormal eu particularmente falando dessa situação de película eu sou a favor da película quando alguém me diz que eu sou contra eu sou a favor da película a película ela traz segurança eu não corto a película no vídeo dianteiro mas os laterais e traseiros apesar que o CTB proíbe eu sou a favor porque dá segurança para o motorista dá segurança para os seus filhos dá segurança para a sua esposa nós policiais temos que estar preparados para sofrer o risco da abordagem com o carro com o película mas a sua mulher que está pegando seu filho no colégio ou está indo para a faculdade sua filha para a faculdade um carro com o película o cara vai pensar dez vezes antes de fazer um assalto com o carro sem película se tem uma mulher bonitinha lá sem película eu já vou assaltar ela não tenho dúvida nenhuma então eu sou a favor apesar que o CTB proíbe é é mas isso é uma coisa que eu estou dizendo a título de experiência operacional e profissional minha por isso que eu digo isso tem, tem mas esse limite mesmo assim você visualiza dentro do carro e pro vagabundo não é pra visualizar nada quanto mais escuro melhor tá Vendaval com o comissão de segurança isso eu vou pedir desculpa pro vereador não porque eu na realidade quanto mandasse aquele ofício eu não entendi é o coronel Sima me encaminhou uma coisa pra ver se for fazer um conselho de segurança quando falar em conselho de segurança eu já pensei que era aquilo que a gente já estava é que a gente já até eu pensei que era aquilo que a gente já estava fazendo ali com o prefeito que a gente se reuniu a cada dois meses pra discutir o problema de segurança do município quanto foi teve o aniversário do batalhão e tu me diz ué coronel isso pra nós vai trazer dinheiro vai trazer lucro nós vamos mudar junto vamos brigar daí que o coronel ainda estava no meu lado daí que eu entendi o que tu tavas falando eu não estava entendendo nada aquele conselho de segurança ah que conselho de segurança não adianta nada não adianta é eu pensei que era alguma coisa semelhante agora tudo que for pangaria fundos para município de Biguaçu pra trazer de recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública vamos trabalhar estamos aí agora temos três vereadores vocês três mais um filho militar vamos fazer uma cuidar de comissão vamos tentar o anjo pode de repente ir a Brasília você Brasília trazer verba vamos pegar trazer verba exclusiva para Biguaçu pra que a gente possa fornecer dentro de Biguaçu vocês me dão recursos pessoal desculpe o chamado pessoal tá senhores eu vou até me retratar se me trazer recursos eu peço desculpa quando falasse aqui vamos montar vamos montar com o maior prazer qualquer coisa e Brasília tem dinheiro em matéria de segurança pública tem dinheiro só que alguns contatos é o seguinte ano passado eu ainda estava fazendo contatos com os caras que eu conhecia lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública mas tudo que eu conseguia chegava aqui na Secretaria Estadual não vinha pra Biguaçu então se nós montarmos uma comissão e essa comissão partir forte ver o que nós precisamos vamos vamos à Brasília o senhor permite uma parte da sua colocação esse ofício que o senhor encaminhou e junto a esse pedido do coronel o coronel Simas fez eu acho que a partir da hora que se consegue manter um conselho de segurança no município ele com certeza ele vai trabalhar em prol do município o senhor pode ter certeza disso é em um conselho é igual a defesa civil hoje a defesa civil do município está se estruturando e está começando a criar algumas coisas está começando a vir e o dinheiro tem lá mas se nós montarmos um conselho de segurança bem feito com autoridades competentes não botar um só botar por botar eu acho que a polícia militar vai indicar pessoas a polícia civil vai indicar pessoas o bombeiro vai indicar essa casa vai indicar o executivo vai entendeu e vamos fazer um conselho é o que o senhor falou se tiver que ir à Brasília vamos à Brasília pegar mas vamos direcionar Bigosul está se criando hoje um índice de desenvolvimento na área da verticalização muito grande onde tem a ortogonera tem isso e aquilo e por que também não investir como esse empreendimento lá está investindo em cinco câmeras porque lá também precisa da creche mas com certeza até a creche para as crianças mas também pode ser direcionado que a partir da hora que passa pelo conselho e o conselho aceite essa doação como segurança como é mais uma viatura é mais uma câmera agora veio a Operação Veranê precisamos de mais bases nas praias precisamos de mais talvez um salva-vida precisamos de um bote salva-vida se tratando já do corpo de bombeiro precisamos de mais viatura de investigação então seria esse conselho que vai fortalecer a segurança do município depois que eu compreendi todo é que às vezes o papel não demonstra o que é realmente eu acho que na conversa e quero dizer a todos os vereadores que o quartel está sempre aberto se eu não estiver lá o Moacir é meu subcomandante eu me ausentei uns dias agora porque eu peguei uma licença fui obrigado a te tirar porque senão eu perdia eu não consigo entender isso às vezes você tem que tirar a licença te obriga a tu parar porque senão você perde então o Moacir ficou hoje eu estou retornando hoje essa reunião já era para ter acontecido até mais cedo não aconteceu eu pedi até desculpa para a secretaria da câmara mas vamos fazer estou à disposição e me desculpe porque eu não entendi nada depois que no aniversário do batalhão eu entendi aquela situação quanto a dor se põe o que eles eu gostaria que não estivesse sendo gravado mas eu não posso vai lá daí eu não vou poder falar não porque daí é uma desliga o senhor aqui é o senhor aqui é porque daí é uma estratégia da polícia militar não se põe o final da vez não se põe o que é o pessoal vai lá mas é lógico alguma coisa alguma coisa dessa coisa quando eu vou falar quanto ao que são criaturas é complicado eu não posso falar você se lembra uma vez a EMS no estúdio de São Catarista fez uma reportagem do Planalto é é é é isso é isso e sabe por que eu boto lá para quem tem segurança sabe o que eu não sabe você tem que ser você tem que ter atividade um acessário porque ali estava se tornando um ponto infernal os caras estavam se tornando todo aquele ponto só estava lá no PR que isso quer dizer na PR não tem que pegar bom e aqui estava pegando muito mal para ver isso quando eu comentava não sei mas não tem que pegar mas não tem que pegar um pouco para não queimar a polícia pode para que o policial faz o lance lá vai fazer o lance que eu também já parei lá fazer o lance ali o posto ali na entrada de Janaína o milho o pessoal fez a almoça lá e nós temos ali nos fundos também uma padaria que a gente pega pão ali que é conhecida pela polícia militar na polícia militar paga ali no nome da padaria um latim já aqui então essa situação então não é porque o grego ele já estava a polícia militar me estragou lá a polícia militar a polícia militar de São Paulo a polícia militar quem for para o Rio de Janeiro vai ver a viatura do Rio de Janeiro como é que as vezes dispararam a polícia militar que tem uma viatura e botam o Tinex eu não sei como é que eu não sei não é que eu não sei não é que eu não sei não é que eu não sei a polícia militar do Brasil vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil hoje é um sofrimento é um sofrimento é um sofrimento hoje todo dia prenderam 120 no outro dia a polícia militar de São Paulo prenderam 120 mas só ficou 2 depois não ficaram e nem as policiais e nem as policiais e daí caiu o comandante e daí caiu o comandante geral da polícia militar do Rio de Janeiro porque falou a verdade os policiais dele estavam apoiando todo dia aí mesmo desculpa senhores dá nojo dá nojo de existir essa parte eu vou dar um jabá para vocês senhores vereadores eu nunca pensei por 31 anos de profissão antes que você me conhece que rei que eu sou estaria tão desmotivado de trabalhar por quê? falta de leis não existe leis hoje faz o que quiser eu vou vir aqui e digo assim eu vou tegrar todo o banco do Brasil ali e eles já não sabem disso vão botar fogo é porque não sei o que movimento não sei do que vão prender hoje tudo de pequeno vão sair é complicado nós temos que fazer uma reflexão ali no nacional não é nós todos na sociedade mas isso é um desabafo mas apesar de tudo isso eu sou aguerrido eu sou apaixonado pela safada que visto essa bandeira que carrego e o escudo da Polícia Militar Santa Catarina isso vocês nunca vão me ver ah não vocês vão me ver parado ali no P18 ou fazendo o ronto lá no Janaína na minha sala vocês não vão me encontrar mesmo porque só se eu tiver que desfaixar algum documento senão eu vou pra rua mesmo porque eu gosto de rua gosto de rua casa assaltada já falei é uma situação vereador eu não tenho nem o que dizer eu só vejo o seguinte quando eu escuto uma ocorrência que eu estou currado sempre estou currado aqui ligado escuto uma ocorrência dessa eu já tenho que resolver tenho que pegar mas mesmo que pegue depois do estrago já está feito emocionalmente o estrago já está feito efetente senhores penas brandas é as penas brandas eu já tinha falado aqui rondas essas rondas no final de de boate só tem citações quando o vereador me perguntou que ah não não quis conhecer também foi um ofício que eu não entendi muito bem de determinadas coisas que eu não posso entender porque os senhores representam toda uma comunidade uma comunidade de determinadas vocais pessoas boas e mal tem pessoas que votaram no início e outros que são vagabundo tem pessoas que são bem ninguém conhece cada outra pessoa então em vez eu tenho que tomar alguns cuidados para mandar essa minha ofícia para mim eu também fiquei cabreiro é mas eu fiquei cabreiro porque eu não não sei o que não sei o que isso primeiro não mas eu vou compreender um pouquinho senhores quando o presidente fala em ronda com outro presidente mas nós temos duas viaturas e uma viaturas de pt três viaturas com o município todo mais quatro motos que eu consegui implantar se perceberam consegui implantar o rocan motos quatro motos desandando juntos é outra coisa que eu fazia em cloranópolis eu quero eu queria todo empenho se os senhores conseguirem também já vou dizer se conseguirem motos eu quero ampliar esse grupo porque o grupo de motos é uma resposta muito rápida eficiente porque de repente levou duas horas para chegar na sua residência e quem está lá na ocorrência tem que estar aí para chegar no departamento polícia civil tem uma viatura tem uma viatura é 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 uma investigação mas a gente está ali trabalhando no seu corpo claro quando eu disse que é sempre é por enquanto é como eu vou dizer o contrário é tem isso logo uma opinião pública eu sou obrigado a dizer que é se tu bota no jornal para a polícia de Iguaçu é importante que ele proteja o livro porque tu vai dar uma palavra de aquele jornal por isso que a imprensa para mim é importantíssima em ajudar com a outra informação vocês são importantes e tudo que eu faço em Iguaçu eu sou profissional eu sou político não tenho partido político a hora que eu falo não sou filhado partido político nenhum tenho uma simpatia eu sou filhado eu sou filhado mas não é porque era o PMDB não tem nada a ver com o PMDB PSDB PM é de 500 partidos de 1 isso amanhã de 100% de 100% pela amizade que eu tenho dele já havia anos não é porque ele foi prefeito ele já era amigo do galho antes de ser velhador não é uma coisa era amizade familiar se a família dele os pais dele traziam matéria de um que se parava na oficina do meu pai se a mamãe era triste e por uma história ela não é a coronavífera do galho do galho não é isso o galho é por isso que eu digo que a imprensa para nós é importantíssima vocês têm que trabalhar contra a informação contra a informação divulgando o governador tem que dizer que vai chegar nós temos que divulgar isso vai chegar efetivo vai chegar as cartões de viatura confirmar o efetivo vai chegar só que você ser de 30, 40 35, 31 entendeu? vai chegar isso vai chegar o mínimo é 30 vai chegar e viaturas é 14 chega já mesmo não tem lá já vou dizer até quais são os carros são uma duster para para funcionamento do PP duas palipadas com caixa um carro descaracterizado do serviço de inteligência e o resto tudo louco e tudo louco hoje nós temos quatro hoje nós temos quatro circulando não tem algumas paradas queres saber quantos nós temos o patrimônio do 24 tem nós que os outros é 69 69 só que tem que ter o seguinte 69 tem 69 tem o dispensado médico que o pessoal de pé e o dividido por quatro é nessa relação de efetivo está o sacamento junto é aí está o sacamento não é é é é é é é o governador e eu estou no carro tem a administrativa tem o pessoal do administrativo tem o pessoal do dispensamento o pessoal que tem licença companhia 66 não chega a matemática final não chega a matemática final é não é pônico é isso que eu estou dizendo para ti só divulga que está vindo mais trinta só divulga que está vindo mais trinta e mais 14 criatura é isso que quando o vereador pediu alguns dados eu fiquei meio cabreiro e fornecer porque conforme esse ofício chega na mão complica complica primeiro que não chega primeiro que não chega porque o delegado me forneceu aqui já então essa é uma realidade e agora o ângelo que até há seis meses ele sabe o que é isso que nós estamos passando ele sabe o que é que ele está correndo para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá vocês têm um vereador que viveu na tela e ele trabalhou comigo o comandante sargento aqui no novo batalhão sabe o que é o comandante geral vem agora quinta-feira e diz eu vou assustar a presidência dela tem muita peso acho que os senhores vamos se reunir com o Ramon porque o prefeito está fora porque estamos nos abertos em Santa Catarina se o senhor quiser participar ou algum vereador prometo que já está convidado é 15 horas comandante geral é uma visita de inspeção ele vai primeiro conversar com a prova e depois vai conversar com o Ramon e nessas alternativas vamos ouvir da boca dela nessa situação que eu estou passando para os senhores entendeu que vai vir vai vir então eu gostaria que entendesse o nosso jornalista entendesse quando é suficiente quando eu quis dizer isso porque é suficiente entre aspas porque vai chegar eu tenho que trabalhar com o que eu tenho é a mesma coisa eu tenho sempre empregado na minha empresa é suficiente para produção é eu tenho que trabalhar com o que eu tenho vamos embora porque eu tenho que tocar vamos embora vamos embora vamos embora coronel muito obrigado pelas suas explicações agora eu vou passar antes de encerrar eu até tinha notado aqui o compromisso para 17 horas não permita delegado sobre o P2 sobre o P2 o senhor falou agora que vai vir uma aventura para o P2 e como é que está o nosso P2 como é que está trabalhando quantos efetivos tem não quer que seja o nome mas não me diga o nome mas se tem nós estamos com dificuldade mas agora vamos agradecemos as suas explicações a gente vai passar agora a palavra ao doutor Alain para que ele faça as suas explicações bom boa tarde senhor presidente boa tarde vereador Wilson senhores vereadores embora nenhuma pergunta tenha sido dirigida à polícia civil vou aproveitar o momento para falar um pouco da polícia civil de Iguaçu sobre a nossa situação na delegacia então primeiramente dizer para vocês que a polícia civil ela pode ser dividida em duas situações dois tipos de trabalho a polícia judiciária a polícia que faz aqueles procedimentos policiais que levam ao fórum o cartório em si e a polícia investigativa a investigação provavelmente dita então a nossa polícia judiciária de Iguaçu o cartório da delegacia ele é precário ele funciona com poucos policiais mas que dão conta do trabalho com muito empenho de cada um então é precário e a nossa investigação é lamentável é lamentável porque é das poucas delegacias do estado que a gente não tem a equipe formada a investigação de Iguaçu para a elucidação dos crimes que aqui acontece ela depende do empenho pessoal de cada policial que lá trabalha são dois delegados então cada um deles eu ou o delegado Newton nós temos que assumir essa investigação um dos crimes mais graves aqueles que mais chocam a sociedade mesmo e assumir e trabalhar nós mesmos nos dedicarmos junto com o plantão e com o expediente diário para poder resolver então é essa a situação nesse crime que o vereador falou que aconteceu no bairro Vandaval houve um empenho pessoal do delegado Newton que nas horas de folga nas horas de sobreaviso do plantão dele junto com outro policial da delegacia fazia as diligências e chegou no resultado é assim que acontece tem alguns números da delegacia para passar para vocês que eu lembro agora até eu li antes de vir para cá hoje foram registrados até hoje 8 mil boletins de ocorrência durante o ano 181 prisões em flagrante maioria delas conduzidas pela polícia militar porque a investigação da polícia civil não está na rua então muitos deles trazidos pela polícia militar polícia noviária federal e outros órgãos alguns da polícia civil também são 404 enquêtes policiais para 3 escrivãs esse terceiro escrivão chegou agora porque até até a semana passada eram só 2 então houve esse esse incremento pessoal nesse ano mais termos circunstanciados procedimentos adolescentes então esse é o trabalho da polícia civil da área de Bingo Açú então cada um se desdobrando para atender a população atender o que acontece na cidade no todo são 19 policiais da delegacia são 2 delegados 3 escrivãs os demais agentes de polícia isso junto com a Citran de Bingo Açú também tem 2 policiais civis que atuam na Citran de Bingo Açú emitindo os documentos de veículo essa é a situação que temos pedidos quase que mensalmente nós encaminhamos essa informação à delegada regional por hierarquia colocando a situação na delegacia a falta de policial mas a nossa realidade também não é muito diferente com relação ao efetivo de outras delegacias então nós estamos aqui na grande Florianópolis então de se dar prioridade para Florianópolis e São José para São José ainda menos eu trabalhei por 3 anos em São José também há uma carência essa é a situação que nós temos hoje Sr. Presidente se me permite são 2 questionamentos o primeiro em relação assim como a polícia militar há alguma perspectiva de aumento do teu efetivo para que a gente possa não sabia dessa realidade que não existe nenhuma equipe de investigação formada equipe na concepção da própria palavra equipe mesmo formada há alguma perspectiva de que isso ocorra e o segundo questionamento que até me ocorreu agora é em relação a esses carros que são apreendidos que ficam aqui na rua Hermógenos Prazeres deteriorando no tempo e também prejudicando um pouco a acessibilidade prejudicando um pouco a mobilidade urbana do centro de Ibiguaçu foi alvo já de alguns requerimentos por parte dessa casa vários vereadores já fizeram essa solicitação para que se arrumbe outro lugar para colocar que não na rua ocupando vagas de estacionamento são os 2 questionamentos sim incremento como eu estava falando quase que mensalmente nós passamos a situação da delegacia para para o nosso superior hierárquico que é o delegado regional que encaminha ao diretor da grande Florianópolis que chega ao delegado geral tivemos agora esse escrivão que é um pedido já antigo de mais um escrivão pelo menos em cartório foi pedido na força tarefa porque nós temos hoje 1.100 procedimentos policiais em andamento se omitando na delegacia essa força tarefa não vem porque é argumento que não houve efetivo embora os delegados já tenham sido sindicados pelo atraso de procedimentos policiais vi que há um novo concurso agora autorizado pelo governador então é possível daí de repente até com o empenho dos senhores vereadores de que o número maior de policiais seja destinado ao Iguaçu porque a gente sabe que cada concurso que abre ele tem um número de vagas e essas vagas são divididas pelo estado inteiro então na hora de dividir por comarcas acaba sendo um número muito pequeno não supra aquele número de policiais que falta sobre os carros aqui na rua Mógenes e Prazeres isso depende de convênio depende de convênio para ter um pátio que nos casos de infração administrativa tem o SINASC que os carros são encabados para lá mas nos casos de veículos apreendidos que tem relação com inquéritos policiais com relação com crime mesmo isso depende de pátio da Secretaria do Estado que hoje não está recebendo veículos que é o pátio da SSP que fica em Barreiros foi os veículos que lá estavam depositados foram leiloados mas ainda não abriu para receber não os veículos então depende da autorização judicial para a gente se desfazer desse veículo ou muitos deles são recuperados de furto e depende do proprietário vir buscá-lo alguns são carros de seguradora por isso que ficam algum tempo a mais ali na rua aguardando essa retirada na verdade hoje nós temos ali posso dizer de cabeça temos três veículos ali que são apreendidos são três aqueles veículos que são apreendidos também não tem não são veículos que são antigos e eu vejo que em breve deixaram aquele local delegado e os BO abertos na delegacia são priorizados investigação não são um roubo é investigado ou só assalto seguido de morte um atrocínio quais são as prioridades de investigação na delegacia a prioridade todo crime contra a vida é a prioridade então por isso é esse empenho nos crimes de homicídio e latrocínio a gente depende de informação são poucos policiais para ir atrás dessa informação então temos informação acerca da autoria é feito o procedimento policial e instaurado e buscado punir enfim tramita um inquérito policial mas não é uma prioridade eu posso ter eu posso ter informação sobre a autoria num crime de furto simples e não tem nada nenhuma informação nada que leve ao autor de um crime de roubo então é um simples roubo é investigado também se tiver informações sim se tiver informações mas como eu te falei tem tem poucos policiais dois ainda que que ainda trabalham um pouco na investigação que ajudam a gente então é por um número de 8 mil boletinhos de ocorrência entendeu é desumano não tem como qualquer indicação de autoria isso tem um boletinho de ocorrência e de repente na hora no registro não tem não tem autoria indicada mas me trazendo autoria em seguida é instaurado o inquérito policial não tem outra coisa a ser feita a guarda municipal não 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 vejo isso porque a guarda municipal trabalha na manutenção conservação do patrimônio municipal por exemplo a guarda municipal hoje e o Paraná que está fazendo em algumas circunstâncias é imponstitucional é imponstitucional eu sugeri até o prefeito municipal não a guarda municipal e sim agentes de trânsito porque agentes de trânsito não ficaria aí como hoje nós estamos com o Danilo e o Amazonas teria uma alternativa boa só que hoje nós passamos o município de Iguaçu e o senhor sabe que passa com uma crise financeira muito grande e todas as economias possíveis para o município estão sendo feitas para a gente tentar reerguer o município Iguaçu que é a finalidade de todos nós e todos nós Iguaçu é isso eu tenho certeza então por isso que eu estou absorvendo ainda e falei para o prefeito eu não vou ter que conseguir por aí mas a guarda municipal ensina o tempo porque a partidária está tomando um pouco isso eu acredito que o delegado também vai receber a resposta como vai acontecer porque ele está entrando precisar esse fiche na Catecon está entrando precisar geralmente a situação do delegado é complicada é muito complicado mesmo é difícil então o senhor tem que entender que a segurança pública de Santa Catarina foi um ato temporal quase 10 anos sem ingressar policiais militares e policiais civis ele liberou os policiais que estavam ali ele soltou disse que não precisava mais o próprio IAP ia absorver ganhamos mais dois policiais foi muito bom e isso eu acho que o crescimento do IAP crescimento da polícia civis o incremento de policiais militares o governador ele está tapando não estou fazendo a coisa para o governador não vai estou aqui falando a verdade mas ele está fazendo um trabalho hoje muito importante para a segurança pública porque ele está ele está suprindo suprindo vocês estão vendo na imprensa no jornal porque entra no site da polícia ele está agora 550 vagas abertas entra no site da polícia civil não sei quantas vagas abertas entra no site de água com o curso público mas não sei quantas pessoas só que nós temos que suprir mas nós temos uma polícia ou muito nova e uma polícia muito velha e o MEIAG não tem então é essa situação que está acontecendo o pessoal novo está entrando mas o pessoal velho está aí está aí nós não temos o MEIAG com polícia de 15 anos e com polícia de 26 anos e com polícia de 2 anos de serviço é um problema sério é um problema sério mas é uma situação que hoje nessa atual conjectura de política de secretaria de segurança pública está sendo suprida por exemplo agora as nossas viaturas não permitem circular com mais de 5 anos mais de 5 anos elas são recolhidas porque a manutenção delas se torna muito caro para o governo no Estado por exemplo eu peguei 14 viaturas mas eu tive que descarregar 14 carros com o velho que eu tinha estava pronto eu tinha 14 com o velho que estava caindo os pedaços eu descarreguei aí eu não gasto com a manutenção e pego o carro certo se virem essas 14 viaturas se virem esses 30 policiais militares as 14 viaturas está confirmado os 30 policiais que estão ali é tudo certo a fase de 99 como se diz na estatística é 99.9 mas eu vou dizer que o nome que faz o político vai ser uma menina que vai ser uma menina é 99.9 que vai vir de 30 40 e é 99.9999 que as 14 viaturas chegam já e mais 10 que é 9 mas aí 5 já estão bem já vai 5 por aí voltando o nosso sistema tá vindo porque eu tenho o pensamento fechar as entradas do bairro de Janaína os fundos é claro fechar então essas câmeras não pensem que é ah não é o reduto eleitoral do vereador tal não vou botar lá não é todo operacional operacional e fechamento para nós combater e mais só para terminar assim apesar dessa falta de pessoal de estrutura fornecimento de material de estrutura isso a gente não tem do que reclamar até porque recentemente a gente adquiriu duas viaturas como o Fernando falou que foram pelo convênio de trânsito através do convênio municipal de trânsito a gente conseguiu adquirir duas viaturas para a delegacia e também a parte estrutural de fornecimento de materiais enfim isso ok tirando o prédio também que a gente aguarda pelo novo complexo de segurança também que já aconteceram algumas reuniões mas eu vejo que acho que ficou até agora parado aquela situação então é então é isso só passando é outra coisa então só agradecer e não a polícia civil pela oportunidade para que vocês conheçam um pouco da realidade da delegacia de polícia eu só queria fazer eu queria muito agradecer meu delegado a parceria hoje entre a polícia civil e o assunto a polícia militar é uma coisa nós somos muito existe uma relação muito boa muito boa de total cooperação aqui hoje vocês podem ter certeza não é PC MPM é polícia existe os policiais são muito bem tratados em investigação o delegado a equipe de uniforme o delegado a parceria o delegado já me ajudou financiamento a nível do papel a pessoa formidável então existe toda uma parceria de união entre as polícias com o objetivo de segurança pública do município de Iguaçu raro encontrar em outros municípios mas aqui a parceria é muito boa pode ter certeza e obrigado delegado eu só queria eu já esteve o comandante geral por várias oportunidades aqui também o coronel e sempre se comentou dos postos de fechamento de fechamento que não vale a pena hoje eu estou começando a entender que realmente não vale a pena né mas eu queria dizer para o senhor de que quando fizer lá no Bom Viver do Prado que o Verandões morar no Prado e eu no Bom Viver ali dentro dali daquela redondeza do posto do Bom Viver ali houve nove assassinatos após a instalação daquela guarnição da polícia militar ali dentro acabou com mas também mais assim então eu quero chegar e concordar com o senhor de que realmente fica dois policiais ali dentro se eles estivessem com a viatura eles faziam todo o bairro do Bom Viver eles iam lá em cima no final do Bom Viver mas aí nós temos que fazer um trabalho eu junto com as nossas comunidades para eles entenderem isso você está me entendendo porque eles sentem seguro com aquilo ali é já não consegue fazer isso mas mas eu queria eu queria eu queria vai até ajudar a polícia que é essa polícia que vocês dizem que é P2 né é porque eles vão trabalhar no bar já vão lá lá no fulano eu queria agradecer ao major Mocir pela sua presença e a toda vida a disposição nos atende ao coronel ao coronel Newton ao Alan que sempre está à disposição da gente faz um grande trabalho também na frente da polícia civil agradecer nossos colegas vereadores e a gente essa casa já ativa falando em nome dos 15 vereadores sempre está à disposição tanto a polícia civil como a polícia militar para aquilo que a gente puder ajudar e a somar creio que esse esse conselho que o vereador domino ele quer criar de grande importância com essas viaturas para a gente acompanhar brigar junto com os nossos deputados que a gente realmente tem um órgão representativo é de grande importância também sou favorável e agora passo ao nosso presidente para que ele faça o encerramento mais uma vez agradecer a imprensa que está aqui presente ao Carlos que está aqui presente e as pessoas que estão aqui presentes e agradecer a todos os vereadores pelo interesse e pelo companheirismo de atender o nosso pedido e ficar aqui para nós discutirmos de interesse de todos nós muito obrigado mais uma vez a polícia militar e a polícia civil que essa casa está à disposição sempre assim que vocês desejam e vou marcar com o senhor lá do interior o marco novamente para a gente fazer a reunião assim sendo por encerrado e muito obrigado aos vereadores pelas suas participações obrigado